E agora, falar de um assunto super bacana com ela, que quando vem, faz a gente pensar na vida, nas nossas atitudes, no momento que a gente está vivendo e o que a gente pode fazer para melhorar. É tão bom poder ouvir palavras sábias para a gente saber se está faltando alguma coisa, se a gente está agindo mal e se a gente pode evoluir e amadurecer. Hoje o nosso assunto é solidão ou simplesmente individualismo. Quem vai contar? Lucy Gameiro. Seja bem-vinda. Mais uma vez, tudo bem? Obrigada. Muito bom poder começar a semana falando de um assunto que faz a gente pensar, que faz a gente raciocinar e ao mesmo tempo, às vezes é um dedinho ali na ferida, né? Com certeza. Não é? Esses assuntos mais cabeça, mas que são super importantes, normalmente vem como um dedinho na ferida que a gente fala, posso estar cometendo alguns erros. Bom, antes de tudo, queria que você explicasse para você o que é solidão e o que é simplesmente individualismo. na sociedade hoje, no mundo que a gente está vivendo. Então, para mim, o individualismo, a gente está numa era do individualismo, onde é realmente assim, é a liberdade do cidadão perante a sociedade e ao Estado. Certo. Isso é individualismo. É o direito à liberdade, à escolha, enfim, a você tomar opiniões. opiniões. Isso faz parte do individualismo. Tá. A solidão, a solidão, eu costumo dizer assim, que Deus, ele nos dá a solidão para que a gente aprenda sobre a convivência. Porque é justamente isso. A solidão é o afastamento da convivência com o ser humano. É verdade. É um isolamento, né? É um isolamento. É um isolamento. Mas você acredita que a solidão é um isolamento proposital? Então, na verdade, assim, eu acho que a pessoa, quando está em casa, assim, e está percebendo que está se isolando, está se recolhendo, né? Está se retraindo, porque tudo isso é sinônimo de solidão. Solidão, ela tem que começar a perceber o porquê, o que lhe está causando medo para que ela se afaste da vida humana. Ela está se afastando, ela está se envolvendo no próprio casulo da alma. Ela está voltando-se para si. Muita gente confunde solidão, assim, fala assim, eu até fiz um fórum no Facebook, quero agradecer todo mundo, porque veio, menina, veio mais de duas mil comentários. Olha que legal, assim. Eu perguntei, o que é solidão para você? Olha para você ver como as pessoas se identificam, e é o dedo na ferida que eu falei, menina. Eu me assustei. Mais de dois mil comentários, eu falei, nossa, eu não consegui ler todos, mas a maioria que eu li, eu percebi que eles são unânimes no seguinte, solidão é estar só no meio de uma multidão. Era isso que eu ia dizer. Então, mas estar só... Você está com as pessoas, mas você se sente sempre sozinho. Então, mas aí que está, eles usaram o verbo estar só. Solidão é sentir-se só. Não é estar, é sentir, entendeu? Uma outra coisa que eu percebi, que as pessoas disseram muito, ah, é sentir falta de alguém ao seu lado. Outra coisa que eu acho que não é legal na solidão, não é... Quando você fala, eu sinto falta, solidão é sentir falta de companheirismo, é sentir falta de amigos, sentir falta... Sentir falta é saudade, não é solidão. Solidão é você se enclausurar, entendeu? Você que se fechou. Eu acho que quando a pessoa desiste de participar do mundo, desiste de compartilhar com o ser humano, eu diria que é quase incurável, Carol, porque você decidiu isso. Você trancou todas as portas, todas as janelas. Mas muitas vezes pode ser sem querer, né? Então... Pode começar sem querer e quando você vê... É assim, como a gente falou, hoje em dia a gente falaria assim, o mal do século é a solidão. O mal deste século é a solidão. Século XXI, tá? Porque no século XX começou a história do individualismo. Olha como uma coisa puxa a outra, entendeu? Se a gente for pensar no individualismo, ele começou a acontecer mesmo na época da Revolução Francesa. Ah, é? Foi. Uma das maiores revoluções do mundo, né? Porque até aquele momento o indivíduo, ele não era visto como uno. Ele era o coletivismo, né? Não importava, a única pessoa que se destacava era o pessoal da realeza, enfim. Mas a grande maioria era uma massa só e você não tinha direitos, você não tinha nada. Quando a Revolução Francesa, o que ela veio trazer? Lealdade, fraternidade e igualdade. Responsabilidade por si. Aí, quando você se torna responsável por si, você se torna um indivíduo único, né? E aí começou com essa história, tá? Nos anos 70, ela ganhou muita força, porque realmente foi um boom, assim, aquela quebrar todas as amarras, falar, não, a gente vai pra rua mesmo, a gente vai... A gente vai lutar. Vai lutar, a gente tem direito a prazer, a gente tem direito, enfim, a alegria, enfim. A própria mulher foi pra rua se manifestar, adquirir direitos. Como indivíduo. Como indivíduo. E isso deu início ao individualismo das pessoas. Porém, é como eu falo, tudo que modifica o mundo precisa de adaptação. Certo. Em consequência, as crianças que foram nascendo a partir dos anos 80, elas já foram sendo criadas de outra maneira. Eu nasci em 82. Então você já é uma criança da era individualista. Uma criança da era individualista. Por quê? Olha, prestando atenção. A partir dos anos 80, as famílias começaram a ter menos membros, elas começaram a ficar menores. As crianças já não tinham tanto convívio familiar, porque os pai e mãe começaram a ir pra rua pra trabalhar. E a gente fala assim, mas por que aconteceu tudo isso? Porque às vezes eu perguntava, né? Eu falava, gente, aconteceu alguma coisa ali nos anos 80 que modificou tudo dali pra frente. Porque assim, o que incentivou o individualismo foi a facilidade ao crédito financeiro. Porque esse crédito financeiro, com facilidade, você conseguir adquirir coisas que te traziam prazer. Entendi. Entendeu? Então por que que você na sua casa antes dos anos 80, as crianças sentavam pra ver TV? Era uma TV só, então todo mundo ficava na sala. Entendeu? Tinha que se aprender a dividir. Não, a gente vai assistir esse canal... Tá, tá. Entendi. Com ascensão financeira, podemos comprar três TVs. Três TVs? Uma em cada quarto? Para? E aí... Ah, então você quer assistir tal programa? Você vai pro teu quarto. Você quer... Vai pro seu quarto. Isso começou... A espalha... Ah, entendi tudo agora. E aí as pessoas começaram a ficar mais sozinhas com isso. E eu ia te perguntar, você acha que o avanço tecnológico também piorou, atrapalhou esse processo e trouxe mais solidão? Eu acho que nenhum processo atrapalha desde que você consiga fazer uma adaptação positiva disso. Tá. Tá? Essa ascensão tecnológica, realmente, ela trouxe outros meios de comunicação. Tá. Entendeu? Você já começou lá do seu computador, começou a se comunicar com outra pessoa. É o que a Glaucia falou, internet. Internet, é o mesmo tempo que juntou, atrapalhou, separou e a gente tá aqui conversando, mas de repente nem pode, nem tô prestando atenção lá no sítio aqui, ó, conectada, conectada e você também, conectada, mas a gente tá pertinho, mas a gente nem se fala. Olha, tanto é que existe já dentro da psicologia a solidão na frente do computador. Antigamente a solidão era vista assim, era falta de entrosamento com a sociedade, né? Psicologicamente ele se isolava e tal. Hoje em dia ele se isola através de uma tela de computador. Ele cria uma barreira aqui em volta, ele só tá ali, ó, computador e ele. Entendeu? Então isso já é considerado uma solidão internética. Então, mas isso faz também, bem lembrado pela Glaucia, com que as pessoas, cada um no seu ambiente em casa, no seu quarto, com o seu computador ou com a sua TV, a família se isola de uma tal maneira que ninguém conversa entre si. Então os pais não sabem mais os problemas dos filhos, os filhos não têm mais abertura ou acham que não têm, não confiam mais nos pais. Vira uma bola de neve, um negócio complicado, Lucy. E isso gera e aumenta a solidão. Aí você acha que é por isso que hoje os indivíduos acabam sendo mais solitários e sentindo essa falta de carinho, de afeto, porque solidão é isso, né? Sentir falta de amor, de carinho, de afeto. É o que eu te falei. No meu parecer, na minha visão particular, deu início, sim, nessa era do individualismo, tá? Que a gente trouxe. A gente não soube bem lidar com isso. A gente começou a ter muito acesso a coisas que nos davam prazer e a gente começou a falar assim, ah, então eu posso ficar aqui jogando, eu não preciso ficar lá conversando com fulano. Eu não preciso ir lá pra rua conversar com um amigo, eu converso daqui mesmo. Isso foi trazendo isolamento. Lógico que não foi só isso, assim, a descrença, a banalização do amor e do afeto levam a pessoa a se tornar individualista. Hoje, hoje, essa geração dos anos 80 que se tornou individualista, ela é extremamente egocêntrica e narcisista. Mas é um narcisista quase que obrigatório, por quê? Eu tenho que ser forte, Carol, pra poder lidar com esse afastamento da família, afastamento da sociedade, a banalização do amor. Eu tenho que ter força pra lidar com isso. Entendi. Quem não tem, entra no processo da solidão. E aí pode levar a uma depressão. Que é uma decorrência disso. Por isso que a gente fala. Por que entra essa avalanche de depressão hoje? Por quê? Porque realmente a criança não vai mais brincar com o coleguinha na rua, entendeu? Ela não participa de um playground. Você pode chegar num playground de um prédio, tá vazio. É verdade. Cada um no seu apartamento, no seu computador. Eu atendo muito adolescentes na clínica. Justamente a maior queixa dos pais. Ai, Lucy, olha, eu trouxe ele aqui porque ele não tá se sociabilizando. Ele fica só no computador. E o que que eu faço? As pessoas se conhecem, não se falam. Não se falam. É uma tendência de cidades grandes, realmente. Só que a gente percebe que isso já chegou às cidades do interior. Que ainda tinha esse contato físico. As pessoas se conversavam. Aumentou bruscamente o individualismo na terceira idade. É. Porque eles vão pra frente do computador. Entendeu? Assim, eles se solam. É tão saudável irem pros bailes, né? A minha avó vai pro baile da terceira idade. Ela diz um beijo pra minha avó. Beijo, vó, te amo. Mas é muito legal. Porque ela vai pro baile da terceira idade. Ela tem já uma pessoa que a acompanha. Que fica com ela e tal. Porque ela tem, às vezes, uma certa dificuldade pra se locomover. Pra ficar muito tempo de pé. Então ela tem que ter alguém. Que pode acontecer com muita gente. Mas mesmo assim, a pessoa não pode se isolar. Com essas limitações. A terceira idade traz, às vezes, pra algumas pessoas, muitas limitações. Então, se elas se limitarem e ainda ficarem em casa. De olho no computador. Ou só assistindo TV. Ou só... E aí? Aí vem a depressão, né? Vai criar uma depressão. E vai criar também uma dependência tecnológica. Entendeu? Você vê que nos Estados Unidos... Aí eu vou ser sincera, Lucie. Eu sou dependente, Lucie. Menina, eu sou dependente. Eu também vou ser sincera. Você também é. Você tá lá no Facebook o dia inteiro, Lucie, que eu sei. Menina, toda hora eu tô conectada, gente. Nós somos dependentes, Lucie. Mas assim, o que eu acho que é saudável? Porque assim, não tem como a gente negar isso hoje em dia. Não dá mais, assim. Faz parte. Outro dia, minha filha falou assim pra mim. O cúmulo do absurdo. Minha casa é um sobrado. Eu tinha que acordá-la. Eu mandei uma mensagem. Mensagem, não acredito. Aí ela falou assim pra mim. Mãe, que isso, né? Vem até aqui. Eu falei, você vê, se não fosse o celular, a tecnologia, eu teria ido até o quarto. Eu ia tocar nela. Eu ia ter um carinho. Acorda. Olha só. Se você não percebe, você vai entrando nessas armadilhas. Porque são ilusórias, entendeu? Você dá uma... Ai, meu tempo é curto, então eu já vou resolver. Já vou, já vou ficando a mensagem. E não é verdade. Porque enquanto eu tô dando a mensagem, tô dirigindo, gente, isso é péssimo também. Pelo amor de Deus. Mas um monte de gente faz isso. Porque é pra ganhar tempo. Pra ganhar tempo. Agora, assim, o que você acha que vai acontecer com essa sociedade? Se a gente não colocar ou um ponto final, ou uma barreira, ou mudar essa situação. Você acha que vai piorar ainda mais? Que a gente vai ter indivíduos com que características no futuro? Olha, eu costumo dizer que a gente deveria, assim, começar a chamar atenção, prestar atenção nisso. Porque o problema, eu não vejo no futuro. Eu vejo o problema agora. É agora que as pessoas estão se afastando. Elas estão tendo muita dificuldade em criar novos relacionamentos. Muito. A ponto de... O que eu te falei, eu tenho adolescentes lá de 17 anos que nunca andaram sozinhos na rua. Uau. Ele não consegue chegar e pedir uma informação na rua. Ele tem essa dificuldade de se aproximar de alguém. Agora, se for pelo celular, você tá aí. Ele tá aqui, ele te pergunta tudo. Ele descarafuja a vida. Isso. Mas assim, ao vivo, não consegue. Eu acho assim, as pessoas dessa era do individualismo, elas têm dificuldade. A maior dificuldade é olhar nos olhos. Não se olha mais nos olhos. Olha que interessante, eu nunca reparei. Vou prestar atenção. Não olha, eles estão assim. E que fase, que faixa etária você acha que é a mais perigosa, assim, pra essa situação? Eu acho que é a prática da adolescência, porque a adolescência é um intermédio entre o lar e a sociedade. Entendeu? Enquanto criança, você consegue manter ali no seu ambiente familiar e tal. A partir do momento que eles criam asas, eles precisam participar da sociedade. É verdade. Aí entra o egocentrismo, que eu te falei, que o que é o egocentrismo? É aquilo de não querer se tornar um cidadão. O que a gente viu nessas semanas de manifestação? As pessoas resolveram que o individualismo não leva a certos objetivos. É verdade. Porque hoje em dia... Eles até uniam. Não, naquela época da Revolução Francesa, o que acontecia na França era problema da França. Hoje, não. O que acontece na China é problema nosso também. É problema do mundo. Então, você vê que a globalização, ela vai contra o individualismo, porque ela precisa da união das pessoas. Pra que esses objetivos sejam concluídos. É, o que a gente estava ocorrendo politicamente no nosso país? Essa coisa do que eu te falei do egocentrismo. Ah, eu não sou, não quero mais participar. Não sou mais cidadão. Vou ficar no meu casamento, vou ficar no meu casamento, tenho meu carro e tá, tá, tá. O que eu achei legal que foi também, né, essas manifestações? Que a pessoa começou a enxergar que é a união que faz a força. É a união da família que dá sentido a um lar. Porque pra mim, lar é sinônimo de lealdade, amor e respeito. Ai, que adorei. Não é? Lar, lealdade, amor e respeito. Coloca lá uma plaquinha já na porta de casa, adorei. Porque aqui é um lar. E você vê que é a base também de um grupo político, de um grupo social. É lealdade, amor e respeito. Partindo desse princípio, as coisas começam a caminhar. Você começa a ter acesso ao seu filho, acesso ao seu marido. Como as pessoas falam assim, poxa, o marido tá sentado lá vendo o jogo e você tá aqui no computador. Em que momento se conversaram? E aí? E o filho tá no meio ou não? E eu no meio. No videogame. No videogame. Rapaz, mamãe. E o cachorro também tá no meio, sei lá. Olha, esse bobe é o cachorro. Vai ter alguma coisa. Não, assim. Gente, não pode. A gente tem que unir a família. É tão bom tá todo mundo junto. Não é gostoso quando você tá com as pessoas que você gosta. Então você acha assim. A gente só tem mais dois minutos, Cláudia? Ai, meu Deus. Vamos fechar então, Lucy. Pra gente colocar aqui um fechamento mesmo, né? Em tantas ideias que foram colocadas e da sua brilhante ida na história. Porque contextualizar é importantíssimo. Então você contou aqui que a história também tá envolvida em tudo isso. Tudo tem ligação histórica. O que a gente pode fazer pra bloquear essa situação, pra isso não piorar? Então pras pessoas que estão assistindo a gente, sejam elas as mães ou as filhas adolescentes que estão assistindo, estão se identificando com esse problema, qual o momento do bloqueio? O que tem que fazer? Tipo, hoje, não amanhã. Começa hoje. Bom, eu acho que começa realmente por essa limitação tecnológica dentro da família. Tá. Entendeu? É aquela coisa assim, ah, eu posso ter cinco TVs na minha casa, mas eu vou optar por ter uma numa área comum. Tá. E isso vai praticamente forçar as pessoas a se encontrarem naquele local. Almoçarem juntas, jantarem juntas. É, porque a gente fala assim, ah, mas a vida tá corrida. Tá, tá. Mas é o que eu te falei. Se eu começo a limitar as coisas, se eu trago uma TV pra sala, aí então as pessoas vão ter que se encontrar ali a qualquer momento. Entendeu? Se eu marco o almoço, ah, não deu durante a semana, mas domingo é sagrado. Acontece o que acontecer? Domingo nós vamos almoçar. Vamos tomar café da manhã junto. Isso, é uma regra. Entendeu? Escolha um horário onde você fala assim, não, dá pra ficar. É lógico que tem sacrifício, você vai, às vezes, ter que acordar um pouco mais cedo pra tomar o café da manhã com a sua família. Vai. Mas é qualidade de vida. É pensar que na velhice você não vai sentir a solidão. Porque, por incrível que pareça, o que há de crianças com solidão é incrível. Ai, me parte o coração. Parte o coração. Mas você olha, é nítido isso. Até próprios animais, né, de estimação, que ficam em apartamentos, eles têm cintalmas de solidão. Lógico. Ai, meu Frederico. Meu Frederico tá morrendo com ciúmes do João agora, mas a gente tenta, eu e o Oswaldo, a gente tenta de todas as formas trazer o Frederico sempre perto. Então, os animais também precisam desse carinho. Mas eu acho que, assim, o que fica bacana do nosso papo é, a história caminhou de uma maneira que hoje a gente tá vivendo esse problema. A gente tem que bloquear o problema. Vamos lá. É por isso que eu falei, é hoje. É hoje, não pode deixar pro futuro. Porque se nós somos as mães que viemos da geração dos anos 80, com essa sensação de individualismo, é a nossa obrigação modificar isso. Porque se não, as nossas filhas vão ser mães individualistas e assim por diante. Até chegar o isolamento total. Ai, gente, vão sofrer muito, muito, muito. Aproveita esse feriado, né, Carol? É verdade, amanhã é feriado, eu vou fazer junto. Vai fazer piquenique. Família, gente, família tudo de bom. Senta no chão da sala e come pipoca assistindo filme. Isso mesmo. E se converse, bate papo, toma um vinho à noite. Brindem, eu adoro brindar. Nossa, brindem, brindem, brindem. Que é muito bom, né? Com suco de uva, com vinho. É verdade, quem não for tomar o vinho, se tiver criança, bota na tacinha das crianças de plástico. O suco de uva, brinda. No começo vai parecer muito estranho, sabia? As crianças vão falar, nossa, o que tá dando? Que papai tá querendo, minha mãe? Mas vão se habituar. Eu também acho. Ai, obrigada. Mais uma vez, adorei. Nos fez pensar muito. Então vamos pensar e levar pro lado positivo todo esse papo. Só posso agradecer mais uma vez, Lucy Gambeiro. Tem um beijinho? Então manda um beijinho, vai. Pra Neuza Tabata, Elisabeth Gonçalves, Sandra Gonçalves e pro Alexandre Gambeiro. Alexandre Gambeiro, maridão. Um beijo pro querido Alê, eu tô com saudade dele, hein? É, ele vai vir. Alê, você tem que ver. Ele veio. Tá marcado? Vai falar sobre acupuntura emocional. Olha que ótimo! Alê, tô te esperando. Um beijo pra você, querido. Pra entrar em contato com o Lucy Gambeiro, que sabe tudo, né? Tá vendo como a gente sai diferente do papo? O site www.atitudedeviver.com.br www.atitudedeviver.com.br Ou telefone 0 operadora 11 5083 8535 5083 8535 Beijo, obrigada mais uma vez. Bom feriado, aproveite. Informações preciosas. Obrigada, querida. Obrigada. Beijo. Gente, que tudo.